Cansado da luta dos trancos da vida, saudade doída bateu pra valer, lembrei do meu pai, lá no sítio nosso, ouve, eu não posso ficar sem te ver. Cheguei bem cedinho na cerca de arame, eu vi o enxame de abelha subir, no velho morão do chão estradeiro, exalava o cheiro do mel jatair, batendo o orvalho da alta pastagem, eu criei coragem pro rancho desci, gritei no terreiro, ninguém na palhosa, no eito da roça, meu velho, eu vi. Beirando o aceiro fui subnutrido, na roça de milho eu entrei devagar, eu só nessa hora mostrei o seu brilho, meu pai é seu filho, eu vim te abraçar, E o velho tirou da cabeça o chapéu, olhando pro céu pegou a chorar, dizendo meu filho que roupa limpinha, não rele na linha pra não se sujar. No peito do velho o suor corria, até parecia a mina da biquinha, meu filho, a água está no agoredo, eu trouxe hoje seu banco no gachim, Até meu almoço já está preparado, deixei pendurado no galho da arminha, eu fiz hoje cedo bem madrugada, arroz e feijão, jabá com farinha. Por suas palavras eu já decifrei, e sobre mamãe nem quis perguntar, na roupa do velho baixo a maniuda, E as mãos cascudas que nem jatobão, e ele me disse ali nessa hora, você vai embora onde vai coçar, Eu peguei o rosto, meu pai amado, entrou no roçado, o sultão foi atrás, Eu também saí chorando escondido, meu velho querido, eu te amo demais. Cansado da luta dos trancos da vida, saudade do linda bateu pra valer, lembrei do meu pai, lá no sítio nosso, Ô meu velho, eu não posso ficar sem te ver. Tá bom hoje em feio?